Desafio Use o Terminal de Controle do Portal da Fenda para Abri-la Bom, 20.000 XP que você vai ganhar Esse daqui é o segundo estágio Depois de você fazer o contato com o Estefa Protetor da Fenda Então, você clica no nome do desafio, ele mostra o local O local fica em cima aqui do laboratório isolado É só você marcar aqui nesse localzinho E é só, basicamente, você ir pra lá Estamos chegando aqui já, ó É bem naquela construção ali da frente, ó Então, basicamente, você marcou aqui Você chegou, agora eu só não sei se é na frente Se é em cima Se é dentro Então, vamos que vamos Estamos chegando aqui no local, ó 50 metros E provavelmente é só fazer o... A paradinha, né? A interação, né? Deixa eu testar aqui, ó Ah, é aquele computadorzinho mesmo Aí, ó Perfeito Completei Daquele jeitão Então, não esqueça Deixa o likezão Deixa eu só abaixar aqui o volume dele aqui Pronto Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sino Lembrando que eu estou trazendo todos os desafios aqui no canal Então, não esqueça Apoie o GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz Se me ajudou demais Que Deus abençoe a todo mundo que está me apoiando Eu estou literalmente desde manhã Até de madrugada Gravando os desafios pra vocês Então, me apoie aí Tamo junto Está bem desgastante Estou muito cansado Quero dormir Mas é isso Valeu a todo mundo que compareceu até aqui Agora clica no vídeo que está aparecendo aqui em cima Vídeo do canal GabrielGF2 Meu canal secundário Beleza? Passa aqui em cima E assiste o vídeo até o final Para recomendar Beleza? Apoie o GabrielGF na loja Tamo junto E assiste esse vídeo aqui Falou Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu